É o quê? Meu Deus! E aí, galera! Beleza! Como que vocês estão? Seus loucos da cabeça! Vocês estão de boa! Eu tô de boa, rapaziada! Hoje eu tô muito de boa! Muito de boa mesmo! Por quê, mano? Vocês já viram aí no começo do vídeo, mano? Que chegou uma moto aqui em casa muito louca! E essa moto, rapaziada? É desse cara aqui, ó! Do nosso amigo Faustino, mano! Você gostou dela no quartinho e quartão? Ela não representou muito, não, né? Eu curti, velho! Eu curti! Ele participou com nós, gente! Naquele vídeo do corte, corte em quartão, né, Faustino? E você foi com essa belezinha aqui, mano! E, tipo assim, eu nunca tinha visto ela de perto, né, mano? E eu tinha falado pro Faustino que eu tava louco pra dar uma volta nela, tá ligado? Porque, tipo assim, eu até subi em cima da moto no dia que a gente fez o vídeo lá, só que eu não andei! Qual que é a moto mais forte que você já andou? A S1000! S1000? É! S1000 forte? É, S1000! Mas eu nunca andei... Você vai te impressionar mais! Mas eu nunca andei numa CB1000 Turbo, né? Aí que tá! E que aqui é uma CB1000 Turbo! É porque não tem, né? Pô, me explica aqui! Não, é a primeira do Brasil, meu irmão! Primeira do Brasil? É, não tem outra CB1000 Turbo, é a primeira! Então, vou fazer só o seguinte! Eu vou pensar que eu tô com muita sorte e que Deus me abençoe de poder andar na primeira CB1000 Turbo do Brasil! É forte, Mike! É forte! Ela não tá acertadinha tudo, mas já vai te impressionar! Pô, onde que é o turbão dela aqui? Aqui embaixo? Aqui, ó! Aqui é a turbina! Aqui é a turbina? É, aqui é o turbo! E aí, aqui é esse aqui! Esse é o escape! Aí, do outro lado... E esse outro aqui? Ó lá, rapaziada! Ó que bagulho louco! Aqui é onde que ele manda a pressão, que a turbina manda a pressão de volta pro motor, tá ligado? Nossa senhora! Mano, é muito forte! Ô, eu posso ir nisso aqui! Isso aí é onde manda a pressão pro motor! Isso aqui é a pressurização! Caramba! Ô, a moto parece que, tipo assim, tomou bomba, né? Parece, né, velho? Mais ou menos por aí! É o motor dela, mano! Olha a diferença que deu, rapaziada! Mas ficou bonita, não ficou, mano? Mano, ficou! Tipo assim, mesmo com todos os barulhos mais assim, ela não ficou grandona! Não, claro que ficou! Ficou com uma cara de mal, né? De mal! Olha aqui, ó! Os reloginhos aqui! Aqui já entrega a maldade, já! É, mano! Isso aqui é o que, ô, Faustina? Isso aqui é pra marcar a mistura do combustível, tá ligado? Do ar combustível pra você fazer o acerto da moto! Sem isso aqui, não tem como você acerta a moto, tá ligado? Olha lá, rapaziada! Mano, eu vi ele andando e, tipo assim, aqui dentro de casa, vocês não vão conseguir ouvir o barulho da turbina descarregando, porque pra ele fazer isso, ele vai ter que acelerar a moto muito e, com a moto parada, é perigoso acabar estragando, né? A turbina se enche na hora que anda. Então, tipo assim, você chega nos lugares, do jeito que eu cheguei aqui, você acelera, se o cara não tiver o ouvido bom, ele vai falar assim, ah, você bebeu o turbo normal! Tá normal! Só que, mano, na hora que andar, na hora que ela começar a encher a turbina, eu quero ver o vídeo depois, eu quero ver sua reação com a turbina encher, você vai ficar de cara, vai! Você vai deixar eu dar uma volta mesmo? Lógico! Esse menino vale ouro, velho! Esse menino vale ouro! O que vocês acham aí? Vocês deixaria, velho? Ah, quer coisa que é Corvette, mano! É o outro negócio! É o outro negócio! É verdade, né? Meu Deus! Vamos negociar esse negócio do vídeo aí, que tá ligado? E aí, como é que fica? O quê? Você bebeu o Corvette aqui do lado, ele tá olhando pra mim... Ó, bichinho! Não, se quiser dar uma volta, mano, eu deixo? E aí, lindão? Eu deixo! Ó, eu deixo você dirigir, eu deixo você dirigir, só que eu vou do celular! Daí eu dirijo a CB1000 e você vai na minha garu! Não, 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 não! Ué? Mandando, né? Como é que é essa porrinha? É aqui mesmo? Eu fui andar no carro do Renato, sabia ligar, fui andar no carro do Mike, não sei, olha a porta... Aí não tem segredo não, né? Não tem segredo aí não, ó! E aí? Carletim! Ó, já dá! E aí? Você acha que eu devo trocar na orelha? A CB1000 no Corvette? Ah, pode trocar, hein? Tem um valor sentimental muito grande, mano! É, essa CB1000 eu já andei nela nas antigas, lembra? Na primeira casa, depois que saí na casa da minha mãe? Verdade! É verdade, já andou nela, né? Aham, faz tempo! Então você já vai lembrar como que ela é original! É, original, né? Mano, eu quero ver sua reação, velho! Nossa senhora! Você vai ver que o povo falou! Não, mas já era, filho! O Porchão, o Corvetão aqui tá comigo! Como é que eu saio daqui, velho? Tem uma maçaneta no botão! Aê, moleque! A tecnologia, mano! Você confiaria, velho? Eu tô desconfiado! Pode confiar, pode confiar! O Dentinho, quer ir na garupa? Não tem coragem! Tá louco? Não! Eu andei com você duas vezes! Diz o Mike, diz o Mike que ele vai deixar eu andar com você no autódromo com o carro! Vai, opa! Vamos embora! Mentira, é mó cagão! Ele é cagão? Vixe, maria! E já andou com você na garupa ali? Aqui ou não? Já! Já? Já? Deve ter morrido, coração! Nossa senhora! Já viu o vídeo no canal! Não morreu, velho! E gritou! Sem áudio! O vídeo da GoPro tem que ser sem áudio! Pode ganhar de like com áudio! Mano, é o seguinte, aqui você vai separar com ela, certo? É! Eu falei pra você que ela tá desacertada! Então, por exemplo, você vai perceber que mais ou menos uns 4 mil RPM pra 5 mil ela vai dar uma embaralhada! Porque, tipo assim, falta eu ir lá no Paulinho de novo, a gente fazer outro mapa, tudo certinho! Então você vai perceber que, assim, até uns 4, 5 mil RPM ela é uma moto normal! Aí chega uns 5 mil, assim, ela começa a embaralhar, fica bem tipo bô, 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 bô! Aí daqui a pouco ela limpa e abre! Vai ficar piroto nela! Na hora que abre... Ai, ai, ai! Você vai morrer! Ó, vamos fazer o seguinte, vamos dar uma volta nessa moto, seja o que Deus quiser! Eu vou bem de boa, tá ligado? Porque eu não conheço a moto e eu sei que a CB1000 é uma moto muito arisca! Então, uma CB1000 Turbo, então, nem se fala, né? Porque a CB1000 é a típica moto que os novatos compram e viram pra trás, né? Agora você imagina a Turbo! A Turbo, ela empina em 1ª, 2ª, 3ª, 4ª marcha, empina todas as marchas, mano! Então, você vai ter que ir meio de boa no começo mesmo! Dentinho! Oi! Cuida do Jack, qualquer coisa aí! Pode deixar, moleque, Corvette também! Vou ficar pra mim o Jack também? Não! Moleque de Corvette? Não! Não! Eles vão ir discutindo ali quem vai ficar com o que aqui, mas, se Deus quiser, eu vou voltar inteiro pra casa e não vai precisar de nada disso! É verdade! Tá na mão a chave? Aí! Vamos subir aqui nesse trem! Pô, o negócio que eu notei é que esse carro, galera, tá bem solcando, né? E o barulho tá bem mais baixo! É porque a turbina abafa demais, mano! Abafa, né, mano? A turbina, tipo, ela abafa totalmente! Porque, caramba, um escape desse aqui! É pra berrar! Não tem nada! Só um pouquinho só! É que, quando era assim, sem turbo, era literalmente direto, né? Agora não é mais direto! Agora a turbina, ela abafa um monte! Quando você vem, ela faz até uma aceleradinha no meio! Ai, ai, ai! Bom, chega de enrolação! Vamos sair daqui, bora lá! Vamos testar essa moto aqui, mano! Boa sorte! CB1000 Turbo, moleque! Artil! Rapaziada! Temos a bordo da CB1000 Turbo! Moleque! Essa moto é muito forte, mano! Pelo que eu vi! E agora vai ser a hora que eu vou acelerar o motor dela! Vamos sentir! Quebrar a mola ali, ó! Tomar cuidado! Ô, louco! Tá pega! Não sei se deu pra ouvir aí o barulho da turbina! Essa moto, ela tá com kick shifter! Então tá mais tranquilo, tá ligado? Olha isso! Olha! Mano! Deu pra ouvir o espirro, rapaziada? Olha a embaralhada que ele falou! A embaralhada que ele falou que dá! Embaralha mesmo, mano! Ó! Só que na hora que enche o motor também... Caramba, mano! Que bagulho louco! Nossa! Eu vou comprar um S1000 e vou turbinar! Tá pipoco, tio! Olha isso! Olha! Moleque do céu! Você tá maluco? Caramba, o negócio de enche que vem, que vem, mano! Tá pipoco! Aí sim, mano! Parabéns pro Faustino, moleque! Essa moto ficou capiroto, tio! Tá pega, mano! Caramba, rapaziada do céu! Olha isso! Nossa! Mano! Ô! Do jeito que estica, velho! O negócio dá uma espirradona, rapaziada! Ó! Se liga, ó! Cê é louco! Tá pega, mano! Ô! O negócio é bruto mesmo, hein, tio! Quer ver? Ó! Vamos colocar em primeirinha aqui! Primeirinha! Vamos dar uma aceleradinha pra nós sentir! Cês sentem junto comigo aí! Cês sentem junto comigo aí! Nossa, mano! Ela tá vindo muito forte! Tá vindo muito forte, mano! Olha só! Olha só! Nossa senhora! Caramba, moleque! Cê bebeu o turbo, hein, rapaziada! Dá pra ouvir aí o ronco? Ó! Turbinona, mano! O bagulho chega... Tá pega, moleque! Você é louco, Cachoeira Só por Deus, Pereira Funk Você viveu o turbo, irmão Nossa, mano, esse vídeo merece muito like, hein, rapaziada Muito like mesmo Porque, mano, não é todo dia Que a gente encontra uma moto dessa aqui Pra fazer vídeo, não, mano E não é todo dia que o dono empresta também, não O bagulho aqui tá pancada, moço Pancada mesmo, quer ver, ó Vamos ver, vamos ver Tô com o pé colado no freio aqui, mano Ó Nossa senhora, tio Tá pega Caramba, moleque Caramba, moleque Nossa Ó, ela dá aquela palhadinha Nessa palhadinha aqui, eu acho que eles vão melhorar ainda, mano Porque é a primeira do Brasil, tá ligado E o Paulinho que fez, o Paulinho que mexe na minha XJ Já é uma PUMT09Z1000 que eu tive E o Paulinho é cross nesses negócios, mano Ele arrebenta, mano Ele domina mesmo, tá ligado Então a moto aqui, mano Ficou pancada Ó, vamos sentir Ó, vai encher, vai encher Nossa senhora Tá pega Moleque do céu, ó Rapaziada Chega a dar uma tremedeira, mano O bagulho anda demais, mano Anda demais, é sério, mano Dá pega, mano Anda muito O bagulho anda demais Dá pra escutar o barulho da turbina, rapaziada? Ó, enchendo, ó, enchendo Dá pega Mano, tá apaixonado nessa moto Me dê, Faustino Vamos trocar no Corvette, fio Dá pega Moleque Ô Rapaziada, o bagulho vai no peito, mano De um jeito, mano Vai de um jeito, mano Tipo assim Ali eu consegui controlar ela, mano Tá ligado Porque eu senti o torque dela subindo, né Daí Eu tô bem acostumado com moto de mil cilindrada já Por causa desse mil e Z mil que eu tive, né, rapaziada Tanto que eu não consigo mais nem pinar com a XJ Porque eu aprendi a segurar a moto forte Nessa que ela sobe Então eu consegui dar uma seguradinha nela ali Mas tem que tomar cuidado Porque ela vem, mano Ela vem, ela dá essa engasgadinha, tá ligado? Pra você falar Não sai engasgadinha dela aí Vai Não vai dar em nada Tipo agora, ó Quer ver? Ó, vai encher, vai encher, encher Tá pega Nossa senhora Ó, a falhada, a falhada É, a falhada Falhada do carro Ó, ó Meu Jesus Mano Quer saber Vamos guardar isso aqui 50 mil likes aí, rapaziada 50 mil likes aí Vamos ajudar o canal 100 mil likes aí, então Rapaz do céu, mano Tô de cara, véi Não achei que o negócio era ignorante desse jeito não, moço Cê tá louco? Ó E esse painel dela também Que tá mais bruto ainda, né Tá maluco, hein Tô gravando aqui a camerezinha Grava aí pra nós, que não é qualquer dia Que não é da nossa CB, meu turbo, não Nossa senhora Cê é louco Mano, bagulho é pancada, hein Rapaziada O que eu mais senti diferença aqui mesmo É Porque pela moto ser turbo Na hora que o motor Tipo assim, ela dá uma falhada Parece até que a moto não vai vir Não vai ter força, né Parece que a moto vai Vai meio que ficar pra trás Mas não fica Tá ligado? Ela não fica Porque a turbina enche E aí vira um negócio, né Vira aquele negócio na hora que a turbina enche Tem alguém dando um salve de algum lugar pra mim Vamos ver, ó Se liga, rapaziada Ó A turbina vai falhar Vai falhar É Ela falha, mas Dá aquela falhada Mas não falha, né Ela falha na turbina Pra encher a turbina Mas não falha na missão, parceiro Bagulho vem, mano Vem no peito mesmo E se você vacilar, fi Você vira assim com mortal Sério, mano Bagulho bruto, mano Tá aprovadíssimo Bom Fazer o seguinte, mano Vamos encostar ali Eu vou Nossa Vou parar de andar um pouco aqui Senão Deixa eu te varia, mano Você é louco Aí Nossa Você é louco, tiozão Pesado, hein, Phil Mano Tá, pega Você é doido Mais uma Mais uma Mais uma esticadinha aqui, ó Você é doido Vamos dar uma olhadinha aqui, né Cruzamento Ó Ó Espirradona Nossa senhora Você é louco, mano O bagulho dá uma espirradona monstra, mano Celo Que moto pancada, hein, rapaziada Que moto louca, mano Isso é um cavalo de trói O negócio, mano Acelera Sobe com tudo Já bateu mosquito no meu olho Ah, mosquito Ainda bem que não bateu Na que tá acelerando, mano Mano Vamos parar ali Caramba Olha Tô tremendo, velho Tremendo Aí sim, moleque Você vê meu turbo, hein Rapaziada do céu É que eu tô suando, velho O bagulho É zica, meu Fala o que você achou Mano, eu nunca andei nada parecido, velho Tipo assim Qualquer marcia que você colocar, ela sobe, né não Sim, o que é estranho É se acelera Ela dá o giro Daí na hora que vai começar a andar Só que tá enchendo a turbina Mas fica bem bebo Mas na hora que enche, mano Cês viram Daí o motor roda o giro liso, né Daí não tem a falhação Cê é louco Dentinho do céu Você andar nessa moto aí Cê vai ver Nem quero Eu tenho medo Não importa, velho Quer levar ele pra dar uma volta? Quer não? Leva o dentinho Não vou agora por nada Moleque do céu Obrigado, mano Nossa senhora Nervosa aí, rapaziada CB1000 Zona Turbo Mais importante que minha linda tá paga agora Que não é Corvette Não, pelo menos eu cheguei inteiro aqui Não, o Corvette vai chegar inteirinho também Não, mas vai dar uma acelera ali Pra você sentir o drama Não é que cê fala tanto do vilão, né, mano Você quer pôr do lado? O Gol Rocher Você quer pôr do lado do vilão? Olha ali, ó Tá atrás de cê-lhe É, rapaziada CB1000 Zona Turbo, mano Pancada mesmo Tá aprovado Foi um ótimo rolê Eu nunca tinha andado numa moto turbo Tá ligado? Nenhuma mesmo Então foi muito top Queria agradecer o Faustino aí pela oportunidade Paulinho, que fez essa moto aqui, né Grande, saiu o Paulinho Porque saiu o Paulinho Eu desenvolvi ela inteira E o Paulinho que acertou, mano Ficou um conjunto Que cozique, né Você sabe mexer também, né O Faustino, né Você mexe também, né Tudo que fez aqui o turbinado Que fui eu que fiz, tá ligado? Eu que turbinei ela inteira Aí eu levei ela no Paulinho E ele acertou Ah Paulinho tem os computadores Bagulho e pai E manja pra caramba, né Pode crer Então, então, então Isso aqui você é que fez Tudo eu fiz, mano Ah, que da hora, hein, mano Desde o dia que eu desmontei ela Até ela ficar prontinha Tudo eu fiz Ah, pode crer Top Bom, gente Por hoje é só Mas amanhã eu tô de volta Se inscreve aí no canal Quem não for inscrito ainda Que amanhã eu tô aqui Meio dia e seis horas da tarde Beleza? Bom Por hoje é só Muito obrigado Todo mundo E até a próxima E é nóis Valeu Foi O que?